Paralisia infantil. Nós tratamos a respeito deste tema há não muito tempo aqui no programa Atuação e a importância inclusive da vacinação. E nós temos na cidade de Londrina o exemplo deste homem. Apesar da deficiência causada por conta da paralisia infantil, contraída quando ele tinha 3 anos de vida, o Matheus se esforça para ganhar o seu dinheiro honestamente. Ele vende sucos no Sinaleiro, ali próximo ao AbraTac. O valor que ele ganha por dia não é alto, mas garante o sustento da sua casa. Quando as vendas estão boas, ele consegue faturar em média 50 reais por dia. E é assim, dando este exemplo de vida, que o vendedor Matheus Silva continua batalhando todos os dias. Tem gente que acha dificuldade em absolutamente tudo, né amigo? O Matheus, ele não se priva dessas possibilidades de trabalho e de outras coisas mais não. Mesmo tendo uma deficiência grande, ele oferece suco às pessoas que passam aqui pela Avenida Brasília. Nem sempre as pessoas compram. Você chega com o carrinho, você traz e traz... É meu patrão que faz, ele faz o suco e tal. Tem um lugar de encontro, nós encontramos ele. Ele traz as caixas aí pra nós. E ele traz a nós aqui até no ponto aqui. E você vende que tipo de suco aí? Aí tem de laranja natural, maracujá natural, tem de goiaba natural também. E a aguinha gelada? E a aguinha gelada, que não pode faltar, né? E a pessoa que estiver passando por aqui pode comprar com você? Pode passar. E quanto custa? É cinco reais o pequeno e dez o grande. E a água três reais. E a pessoa vai embora tranquila já? Vai embora tranquila. Eu vi que você tem bastante gelo ali na caixa. Opa, bastante gelo, bastante clientes também. Graças a Deus. E as pessoas passam aqui e compram? Passam, compram, todo mundo conhece aí já. Talvez chamou pelo nome também aí. Tal e... Tamo aí, Deus abençoe nossas vendas, né? Cada dia. E tamo na luta aí de segunda a sábado. Vem todo dia aqui? Todo dia. Segunda a sábado eu tô aí. Aí no domingo? Aí no domingo descansinho. E quanto você ganha por dia aqui no Brasil? Ah, tem mês que eu faço ali uns cinquenta ali por dia ali. Tem mês que o povo dá uma ajudinha ali também. Com as pessoas de bom coração. Eu dá uns cinquentinha pra ajudar. Às vezes a pessoa não compra o suco, mas chega... É, às vezes dá um dinheirinho. Quer dizer, vê que você tá trabalhando... Às vezes tem gente que para aí, tal, fala assim, ô, vou deixar dez reais aí. Daí você dá dois suco pra dois caminhoneiros. Que é só pra ajudar não, hein, né? Isso daí também. Pra dar uma força e tal. Eu falo assim, não, demorou. Na hora que chegar a gente aí eu vou lá, vou abençoar os caminhoneiros, né? Vou entregar pra eles. Daí não é isso. O que que aconteceu com você que você tem essa deficiência física? Ah, isso daí é o de menos, é a paralisia infantil, né? Ah, você teve paralisia infantil? É, por causa de questão de febre, né, esse negócio. Na época você não recebeu vacina? Ah, então, não sei. Você sabe que foi a paralisia infantil? Foi a paralisia infantil, por causa de que de febre, né? E você tinha quanto tempo nessa época? Tinha um... era pequenininho, uns três, quatro anos. Você não lembra de nada do que aconteceu, né? Ah, fala pra você que eu lembra, eu lembro um pouco, sim. Tem umas memórias, assim, do passado ainda, que eu lembro mais um pouco ainda. E você antes disso era normal, não tinha problema? Era normal, eu corria pra todo lado, comercial também, todo mundo. Mas isso daí, pra mim, não atrapalha em nada. Pra mim, eu sou igual a todo mundo também. A gente vê que você é um cara alegre, feliz. Sempre, 100% alegre, né? Aqui nessa dureza, tentando vender, às vezes recebe. Verdade, às vezes recebe ou não. Se não ganhar nada também, só levantar pro céu, agradecer, né? Não tem nada que reclamar também. É isso daí, né? Tem que esperar o sinaleiro fechar pra você oferecer o suco. É, esperar fechar. Bora lá que já tá verde, lá vai fechar. É, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos trabalhar, Matheus. Olha a situação do Matheus. E veja o que ele disse. Paralisia infantil. E ele não se importa com essa deficiência que ele tem. Ele trabalha do mesmo jeito, oferecendo o suquinho. Pode tirar 50 reais por dia, às vezes mais, às vezes menos. Mas ele tá sempre aqui, no chamado sinaleiro da Bratac, oferecendo o suquinho dele. Quando ele pega o suquinho lá na mão, ó, que esquenta, ele já vem aqui e troca por um suquinho gelado, gelado, gelado. Vamos ver se o Matheus vai ter sorte agora oferecendo de vender um suquinho pra alguém. Vamos ver se o Matheus vai ter.